Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um episódio da série Snipero, tá ligado? Eu tava procurando uma série no canal que fazia tempo que eu não trazia aí E cara, que eu pudesse jogar com as novas armas da atualização, cara E eu me lembrei, eu me lembrei não, eu entrei numa sala e o inscrito me lembrou Cadê a série na Peristróide? Eu falei, ah mano, então eu vou trazer aí Me lembrei que também tinha a nova WM ouro que tinha chegado aí, tá ligado? Então mano, vai dar perfeito Mas galera, antes de começar aqui, cara, eu já quero avisar que meu fone ainda não chegou Então, por isso que ultimamente eu tô trazendo um vídeo só pós-comentário, tá ligado? Pra quem não sabe, pós-comentário é quando eu comento por cima do vídeo, sem ser ao vivo Porque cara, não rola fazer comentário ao vivo, vocês viram no meu último vídeo Que foi o Sem Compromisso com o AK-47 Silence Que mano, meu áudio não ficou muito bom, ficou saindo o som do teclado e tal E cara, até meu fone chegar, mano, eu vou ter que ficar fazendo vídeos assim, tá ligado? Com pós-comentário E pra quem não sabe, tem muita gente perguntando Ô Strut, esse fone aí, o Correio tá trazendo de ré? Só pode, é não, mano Porque o fone ficou, tá lá na Receita Federal, cara E eu não sei o tempo que vai demorar pra ele voltar, tá ligado? Pra ele chegar Mas enfim, por enquanto que ele não chegar, dá um jeito A gente vai fazendo vídeo assim, pós-comentário Mano, tô trazendo aí o Snipeiro Com a nova WM Gold, a WM Ouro aí Que chegou no Crossfire recentemente E cara, eu peguei as cenas aí Num Crescent, cada um por cima Deu pra fazer um fragzinho maroto E rapaziada, eu quero explicar que ultimamente Vocês não tão vendo o gameplay de Sniper, tá ligado? Eu jogando de Sniper, não tão vendo muitos episódios da série Snipeiro Que é uma série onde eu foco só em jogar de Sniper É porque, cara Meu ping não tá favorecendo ultimamente, tá ligado? Eu tô jogando com meu ping que tá muito alto Ó, essa partida vocês vão ver que no começo o ping tava bom, cara O ping tava 50, por aí Depois, mano Eu terminei com o ping 70, 80, cara E cara, pra você fazer o switch com a arma Demora, tá ligado? Você vai trocar a arma, a arma não troca Às vezes buga Então isso é chato Tem hora que você morre por besteira Porque a arma não trocou Porque a arma não engatilhou a bala, tá ligado? Isso é muito chato Mas enfim, eu vou parar de enrolar aqui Parar de falar de outras coisas E vamos falar da gameplay em Sniper Essa WM chegou aí na segunda parte da atualização Carnaval VIP Ela veio aí no mercado negro de ZP, tá ligado? Veio na caixa Ouro 2 É o nome da caixa lá Que tem ela e a Thompson Ouro, tá ligado? Então são duas chances pra você ganhar Cada caixa custa 1.300 de ZP E cara, o bom Ela não é sazonal Tá lá até o fim do jogo E mano, eu não vou nem discutir aqui Qual é o melhor prêmio na minha opinião Claro que é a WM, cara Thompson Mano, não vou nem comentar E cara, essa WM aí é a mesma coisa que uma WM normal Uma WM comum A diferença é que ela tem 5 balas a mais E essa Ski de Ouro Que cara, pra mim eu gostei, tá ligado? Não ficou uma das armas mais bonitas Mas é um negócio também que não é feito, tá ligado? Essa arma aí também é muito famosa no CFNA Muita gente tava esperando E até que fim, ela chegou aí no Crossfire América Latina, né cara? E mano, deixa eu dar logo Eu não gostei tanto Porque vocês sabem que ultimamente Eu só tô acostumado a jogar com a WM VIP Pra vocês que eu já cansei de falar A WM VIP, ela tem um reload Ela engatilha a bala mais rápido Do que uma WM normal, tá ligado? Então vocês podem ver que aí eu vou sofrer muito Pra jogar Tem hora que eu era um QS Grotesco, tá ligado? E o PIC também não tava ajudando Aí pronto, mano É que a troca de arma ficava demorada mesmo Mas cara, o objetivo dessa série aqui Sniperio É eu tentar aumentar O conhecimento de vocês sobre snipers Tá ligado? Seja de curiosidade Até Modos de como jogar E cara, como eu canso de falar Todo Sniperio da WM Pra mim A WM é uma das melhores armas do jogo É uma arma que é multifuncional Você tanto pode jogar bem de QS Quanto você pode jogar bem de Hardscope Tá ligado? Vocês podem ver que Cara, se você estiver longe Perto De qualquer distância Dá pra você dar um QS Assim também como Hardscope Tá ligado? Se você estiver perto de longe Dá pra você dar um Hardscope E véi, vou frisar de novo Esse ponto aqui Muita gente ainda bate na mesma tecla Stroiter, mano Dá dicas de como dar QS Eu sei que tem muita gente Que assiste meus vídeos Querendo aprender QS E cara, eu vou continuar Com a minha mesma teoria Cara Traine Traine muito QS Uma dica que eu dou Pra você jogar É jogar Cada um por si Tá ligado? Você pega muitos Reflectos de Sniper Prisão também Eu não vou tirar da lista Porque foi lá que eu aprendi A jogar de Sniper Cara, tem gente que fala Que prisão não dá Tanto skill Cara, eu aprendi A jogar de Sniper Lá, véi Cada um por si Também, mano Aumenta muito Seus reflexos E cara, treina O principal Treine, treine, treine E não desista Senão você não vai sair Do canto nunca Beleza? Rapaziada Esse foi o vídeo Da WM Sniper Da WM Se você gostou Deixar aquele joinha maroto Que é pra nos ajudar Tá ligado? O canal do Mamete Tá show aí, mano O feedback da galera Tá ótimo Curta minha página no Facebook Cara Eu tô usando muito Minha página agora Minha página tá como Segunda canal Eu posto vários vídeos De trollagem que eu faço Várias coisas que Eu posto aqui Antes eu tenho postado lá Tá ligado? Então pra você ficar informado Curte lá É nóis, rapaziada Muito obrigado pela atenção Peço desculpa a vocês Qualquer coisa Se o vídeo ficou curto É porque cara Eu tô sem meu fone Eu tô meio que improvisando Aqui pra não deixar vocês Sem vídeo Tá ligado? Então eu acho melhor Trazer vídeo pra vocês Do que deixar vocês Sem vídeo, mano Desculpa aí qualquer coisa Falou, fui e valeu!